Várias propostas em mãos e o atacante Nicão tá analisando o que fazer pra 2022. Será que ele fica no Atlético? Será que renova o contrato com o Furacão? Confere aí! Oi galera, tudo bem por aí? Vamos falar de Nicão aqui no canal. Mas antes da gente falar do Camisa 11, deixa eu pedir pra vocês curtirem o nosso vídeo, deixar aquele like esperto, se inscrever no nosso canal e apertar ali no botãozinho de notificação pra quando tiver vídeo novo vocês receberem esta notificação. Então, vamos falar de um dos maiores, se não o maior ídolo da história do Atlético e que tá mexendo com a cabeça do torcedor rubro-negro. Nicão, que tá próximo de encerrar o contrato com o Atlético, últimas duas semanas de vínculo com o Furacão. E aí, será que ele vai renovar com o time rubro-negro? Eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo e a real situação de Nicão, que na bem da verdade conversa com o Atlético há muito tempo, conversa com outros clubes também. Na verdade, claro, quem conversa é o staff do atleta. E o que eu posso dizer pra vocês é que esforço por parte do Atlético não faltou. Várias conversas acontecem desde a metade do ano e o Nicão ouviu todas. Assim como o Atlético também respeita o posicionamento do atleta, que já deixou bem claro pra pessoas próximas, pra algumas pessoas do clube, que realmente não tem a intenção de renovar com o Atlético e quer novos ares em 2022 na carreira. O Atlético ofereceu ao Nicão considerável aumento salarial e chegou ao seu limite financeiro dentro do que tinha à disposição pra oferecer o atleta. Essa proposta está nas mãos do Nicão e do staff do jogador que está decidindo nos próximos dias qual será o destino do atacante. Outras propostas também em mãos do Nicão, do exterior e de times aqui do Brasil infinitamente maiores do que o Atlético ofereceu ao atleta por essa renovação de contrato. São as últimas duas semanas de vínculo do Nicão com o Atlético e ele está decidindo em conjunto com os familiares, com o pai, com a esposa e com o staff pra onde vai em 2022. E essa definição deve demorar um pouquinho ainda. Deve sair antes da virada do ano, mas o Nicão ele está realmente estudando e analisando pra onde vai, aonde vai morar com os familiares, com os filhos e principalmente o que vai ser do Nicão jogador em 2022. O Nicão ele tem a intenção de um pouquinho mais pra frente, quem sabe jogar novamente no meio campo. Isso é um projeto na carreira do atleta que no Atlético vinha jogando de ponta direita há muito tempo, até jogou de certa forma de meio campo, mas em pouquíssimas oportunidades. E o Nicão pensa nisso também e pensa especialmente na família, nos familiares, nos filhos, aonde vai morar, aonde as crianças vão crescer. Por isso ele está ainda decidindo o que fazer. Mas realmente no Atlético o Nicão não deve permanecer. Não por falta de esforço da equipe atleticana, da diretoria rubro-negra e de todos os responsáveis por este setor. Mas sim por uma escolha e por uma decisão do atacante de 29 anos que quer rumar pra novos caminhos em 2022 e em especial fazer o pezinho de meia também. E só pra gente fechar esse vídeo deixando bem claro, ambas as partes, Nicão e Atlético, um respeita o outro e ambos se respeitaram ao longo de todas as negociações, presidente de Petralha, o Nicão, os empresários do atleta, o próprio Paulo Altoori, enfim, o William Thomas que não está mais na equipe rubro-negra, no time, no clube, né? Acabou deixando o clube nos últimos dias. Respeito mútuo entre as partes e todo mundo entendendo e compreendendo esse momento. Valeu, galera! Antes da gente encerrar, então eu peço pra vocês curtirem aí o nosso vídeo, se inscrever no canal e deixar a notificação ativa, porque quando tiver vídeo novo vocês recebem esse recadinho. Valeu, gente!